Você que deseja assistir transmissões antigas da QWERTY Web TV, mas não encontra no canal do YouTube, fica ligado porque eu vou dar uma dica agora para você ter acesso a todos os conteúdos exclusivos da QWERTY. Acesse qwerty.tv.br Para você que é cliente da QWERTY Internet, tudo o que você precisa é do login e da senha. Se você ainda não tem esses dados, pode conseguir diretamente na QWERTY Internet, entrando em contato através do número 3243-7600. No canal da QWERTY TV, você pode acessar a programação, assim como os programas Prez Start, QWERTY Entrevista Dom Pedrito História e Vida Especiais Pop Jornalismo QWERTY Eventos ao vivo E muitos outros Você também pode assistir ao vivo a programação da QWERTY TV Ou as câmeras que transmitem Dom Pedrito É muito fácil ter acesso ao conteúdo completo da QWERTY Portal de Notícias E da QWERTY TV na sua casa Venha fazer parte desta nova tecnologia également Viagem Ou as câmeras que transmitem a nossa plataforma немножко Se a fazer parte da QWERTY E só Você também pode decl szerpa